Terça-feira à noite, o que a gente faz? Bebe! Bebe! Usando uma alegria, usando uma alegria, vai! É porque ainda vão beber! É verdade! Já bebi, já bebi! Eu não te conheço, não te conheço! Eu não te conheço! Cortou, acabou o programa! Não me mostra, não quero mais sair em nada! Alô, Camilinha! Oi! Camilinha pequena! Você é tão lindo! O que é que eu disse? O que é que eu disse? Que porra! Opa, vem cá! Vai começar agora o programa do Gláubia! É um programa sensacional, com muitas atrações! Um programa que vai mudar sua história! É isso mesmo! Você que está saindo em casa, você que está querendo... Está aqui o nosso primeiro participante! Alô! Caiu o saco! Opa! Tropeçou no saco! Ela tropeçou no saco! No patrocínio de saco e sacal! Pode cobrar o saco, você ganha outro! Não tem problema, não! Então, agora o nosso primeiro telefonema! Alô! Alô! Oi! Quem está falando? Marina! Alô Marina! Você veio na caravana de onze, Marina! De São José do Ribeiro! Você é burra! Porque isso aqui é o telefone, não tem caravana, Marina! É muito burra! Sai pra lá! Sai pra lá! Agora o nosso próximo participante! O nome dele é Rafael! Rafael! Oi! Oi! Você não está ouvindo, Rafael? Eu não! Você pode desligar o rádio e só ouvir a televisão? O quê? Você pode desligar o rádio e só ouvir a televisão? Quer a televisão e só ouvir a televisão? Aham! E rádio? Eu sou o telefone! Ah, é verdade! Que burro eu sou! Eu sou muito burro! É que eu gostei da piada! Ah, gostei! Muito bom! Eu não vou ouvir na rádio! Mas então, você quer fingir uma música? Eu quero pedir! Você mora com o papai e com a mamãe? Não, isso agora! Quantas vezes por dia você comeu o macarrão? Você vai deixar o fã e o fã e a esposa ou você vai deixar o macarrão? A Marina está estranha, tio! É... Mas você pode falar que isso aqui é só antigo. Deixa eu te trocar! Daí! O que é que eu não escutei? Vai aí, o Glavo, o cara! Não, o Glavo está filmando! A câmera? Então vai estar filmando! Vai lá, vai! Oh! O making of depois você vai cortar? O making of? E aí, eu continuo filmando assim? É, você não tem que fazer nada Só carregar a câmera e mostrar o que o Glauber faz Tempestade Mas eu não bebo, mãe Ela acredita Pode parar?